Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo aventureiro. O solzão já abriu aqui rasgando, né, gente? Rasgando. E olha quem veio aqui, olha quem tá, o nosso amiguinho aqui. Vem, amiguinho. Vem, eu vou chegar. Ó, morador. Preparar, vai, ó. Tinha prometido hoje pra vocês que a gente ia lá, então, fazer as compras e mostrar pra vocês o nosso primeiro ranchão. Mas, mas, enquanto a gente não arruma aqui, que a baixinha ainda tá se levantando e tal, vamos aproveitar pra gente começar já a trocar as coisas de lugar, mexer aqui as coisas. Que, então, nessa parte da, do, eu acho que a gente vai transformar isso aqui na lavanderia, né, que era o que eu acho que era pra ser, tá faltando uma máquina, acho que a gente vai botar uma máquina aqui de lavanderia e tal. Tem cloro aqui pra piscina que ele usava, alguns equipamentos. Isso aqui, a piscina, dá pra ver que ela tá bem azulzinha. Ele acabou de pintar. Oi, moça, bom dia. Oi, moça. Eu escutei, tinha alguém aqui. Vou tirar essas coisas aqui, mas muita coisa, eu acho que ainda não tá estragado, por exemplo, tá vendo? Isso aqui dá pra utilizar, aquele pincel ali tá bom também. Então, algumas coisas, tem uma mesinha ali, ó, por exemplo, de tinta também, sabe? Eu vou guardar, só quero organizar as coisas também pra gente não deixar assim. Nossa, tem veneno de rato aberto aqui, rapaz. Fizemos as compras, fomos no mercado, mas ainda tá tudo bagunçado aqui, porque antes eu precisava dar um grau nos armários aqui, pra daí ter onde colocar as compras, né, e ver o que tem de louça também. O problema é que esses armários estão muito cheios de cupins. Talvez, por enquanto, o certo fosse utilizar só a bancada. E aí, eu tive uma ideia, que eu vou chamar o gordinho aqui pra contar pra ele e pra vocês ao mesmo tempo. Onde que tá o homem? O homem tá roçando, porque a gente voltou do mercado e trouxe combustível também. Então, ele foi pra lida dele, que ele é o responsável pelo lado de fora da casa. Meu Deus, nem parece o mesmo terreno. Oxi! Tá tudo bonito, né, gata? Ô, louco, tá parecendo outro terreno, não é? Só falta o pomarzinho, gata. Pô, e a gente comprou, tipo, saiu, né, comprou gasolina. É, o tanque cheio dele dá um litrinho, gata. Meu, ele anda demais, anda demais isso aqui. Tudo bem que o litro tá sete real, né, mas... Ah, mas, pô, olha só, eu acho que eu gastei um litrinho pra fazer o lado de lá e ainda tô no segundo litrinho pra fazer tudo isso aqui, ó. É. Vai, pô, ele anda sozinho, meu. Mas, então, eu preciso de você, porque eu tenho umas ideias lá, precisou... Preciso do mestre de obras. Então, eu vou lá, só que eu já vou capinando, eu sempre vou assim, ó. Vai fazendo uma faixa de capinado. Cada vez que vai pra perto da casa, faz um carreiro pra lá. Bom, seguinte, Peto, eu tava... Eu ia separar as compras aqui pra mostrar pra galera, né, mas pra isso eu fui limpar os armários. E aí, temos uma informação ruim. Esse armário aqui tá velhinho, mas tá bom, dá pra utilizar. Tá firme, dá pra botar coisa dentro, ok, sabe? Show, beleza. Agora, esse daqui, o cupim, detonou ele. É, mas a gente... Até a gente ter conseguido ter uma marcenaria, a gente tem que conseguir aproveitar. Mas não dá, porque tudo que eu botar aqui, tava um mar de cupim aqui, gata. Pode ser tudo um buraquinho de cupim, ó. Aí, tipo, eu vou botar louça aí, vai cair cupim em cima da louça. Eu vou botar comida, vai cair cupim em cima da comida. Aí, beleza, eu posso improvisar e tal, mas olha a ideia que eu tive. Pensa comigo se faz sentido. A gente tem esse armário aqui, que a gente pode manter, né? Que a gente vai reformando aos poucos a casa, né? Então, beleza, esse é um dos últimos a fazer alguma coisa, porque ele tá utilizável. Ok, ok. Esse tem que substituir. Aí, eu pensei na minha cabecinha, Peto. Esse buraco aqui, esse buraco onde tá a geladeira. Ok. Ele poderia se transformar numa dispensa, né? Show de bola. Fazer umas prateleiras, uma cortininha. E aí, a gente bota a louça, bota a comida, bota tudo aí nesse campo. Mas tu pensa em fazer ele inteiro, assim, bem fundo ou não? Duas prateleiras na lateral e uma prateleira no fundo, pra fazer assim, pra aproveitar. Ah, como a gente pode estudar qual que é a melhor forma de aproveitar o espaço? Duas prateleiras e uma no fundo aí. É, talvez assim, tipo um L, assim, né? Não, um U, um U, né? Isso, um U. Um L é aquela ali. E daí, a geladeira, esse móvel ali também tá bem ruim. Bem, bem ruim. Então, a geladeira pode ir ali. E o forno e o fogão numa bancadona que a gente faz aqui. Aí puxa um pouquinho a mesa, mais pra cá, talvez, isso? É, porque a mesa é eu que empurrei pra lá. Na verdade, ela tá mais pra cá. Vou dizer um negócio pra ti. Perfeito. Então, amanhã a gente vai conversar. Não, aí que dá um detalhe. Não, Peto, eu preciso da minha cozinha. Não, não tem como, Gata. Não, a prioridade é a minha cozinha tá funcionando. A cozinha tá pronta, Gata. Não tem como eu for nada aqui dentro. Sim, Gata, tem como. Primeiro a gente finaliza o convívio. Depois do convívio, a gente faz o upgrade na cozinha. Isso é importante pra minha utilização na cozinha. E eu acho que a hortinha e o upgrade na cozinha. Mas primeiro a gente tem que botar, pelo menos, as plantas pra crescer. Então vai ficar tudo em caixa aqui. Pode continuar a guardar agora, né? Pode, aham. Só da aprovação do mestre de obra. Não, porque senão tu chega, não, bota as coisas aí dentro. Daí, se eu não mostrar tudo cargado. Isso é uma mentira. Você que manda aqui, você quiser o que quiser, eu falo, tá, tá, tá. E tem umas coisas aqui, eu já tô entulhando aqui pra jogar no lixo, um monte de coisa. Ah, eu também já li, eu já comecei a botar as coisas lá. Meu Deus, amigo, a gente achava que ia ter trabalho, mas vai ter mais do que a gente achava. É, mas você sabe que, tipo, eu falei pra baixinha. Meu, isso pra mim, galera, ter coisa pra mim fazer o dia inteiro, meu, que maravilha. É, a gente se ocupa, né? Porque eu juro pra vocês, a gente ficou alguns dias aí, principalmente quando a gente tava procurando isso daqui, a gente fica meio desocupado, a gente surta. Não, e a gente vive viajando. A gente é imperativo. É, e quando a gente tá lá, a gente já vive viajando, vive viajando. Se a gente chega aqui, a gente continua viajando, continua viajando, as coisas cansam, tá ligado? E não é, eu queria mudar um pouco os ares. E aí, meu, pra mim, cortar negócio, aprender a usar o cortador e não sei o que. Fugimos da cidade, né? É demais, fugimos da cidade, tanto onde é que a gente queria, a gente sempre falou. Preciso de um copo d'água, moça. Vai lá, então, continuar solida, eu vou te hidratar e depois você vai trabalhar, ó. Vagabou. Nossa, senhora. Criador de aranha, mano. Foi eu aqui, meu povo aventureiro, dando a minha roçada aqui. E aí, ó quem veio. Veio os bicho brabo aqui, rapaziada. Vamos dar uma roçada monstra aqui agora pra gente ver o resto do terreno. Aí vai ficar mais legal pra gente mostrar pra vocês. Ainda bem que a gente esperou tudo. O moço tá lá, dando-lhe pau lá. Acho que ele vai voltar aí. Quando ele voltar, eu mostro pra vocês ele moendo. Vai ser legal que vai dar pra gente ver quão grande é o terreno. Meu, o cara foi lá, ele foi lá pra baixo, ela tava tentando mostrar pra vocês e ele desapareceu lá. Vamos continuar aqui o meu céu visto, né, Peta, com o meu trator. O que o moço falou que é pra cuidar que agora vai soltar as jararacas? É, ele falou, cuidado que agora solta as jararacas. Elas tomam uma topada, as vezes não morrem, ele falou. Tá vendo, tá lá com o cara roçando então? Porque no meio do vídeo veio o pessoal ali pra fazer esse trabalho pra gente. Mas vamos lá. Fizemos uma compra bem grande, tá? Gastamos 1.400 reais no mercado. Maior compra já feita no Vivendo Muda Fora. Vocês vão olhar, talvez vão dizer, meu Deus, que exagero e tal. Mas é que a gente tá realmente longe da cidade, dá uns 20 quilômetros. E a gente não quer tá indo até lá. O que tem próximo aqui é mais uma agropecuáriazinha, uma coisa pequena. Coisa que pro dia a dia vai nos atender. Mas mercado atacado, grande, é só mais longe mesmo. Então a gente fez uma compra pra gente não ficar saindo. Então compramos cerveja, dois packs de cerveja, leite na mesma proporção, porque é importante, né? Ou pro café da manhã e ou pra jantinha, né, Gata? Tem copinho de cerveja, pode ir por lá. Aqui, ó, compramos copinho de cerveja. Bananinha. Aqui tem os produtos de higiene pessoal. Shampoo também. E sabe que é uma dica boa, né, Gata? Ele vai lá no atacado, né, galera? Tipo, ah, compra três, é mais barato sempre. E mesmo que tu comprar um, o atacado tá sempre com preço melhor, né, Gata? A gente é muito fã de atacados. Produtos de limpeza, sabão em pó, produto pra banheiro, protetor solar, né? Esponja, tira pelinho, que as roupas tão tudo cheio de pelo. Um desentupidor de pia, que vocês vão ver a gente resolvendo o B.O. aqui mais pra frente. Que de vado sanitário, né? É, aqui a gente tem produtos de limpeza, então comprei bastante coisa. Aqui é amaciante, álcool, que boa. A gente ainda tem que comprar a máquina de lavar, né, pessoal? O veneno, é, por enquanto ainda tá na mão. Compramos também aqui aqueles paninhos, papel toalha, que a gente usa bastante. Aqui é uma coisa que a gente comprou, que não costumeiramente a gente compra, mas principalmente pra depois aproveitar os vidros. Agora no sítio a gente vai comprar muita coisa de vidro, assim, pote, porque isso aqui tudo depois vai guardar. Aí compramos um palmitão, compramos um tomate seco, que esse aqui os dois ficaram, será, será, será? Ah, a gente é filho de Deus pegando um tomatão seco, a gente adora. Beterraba, dois sucão aqui também de laranja. Suco de uva, no caso, tá? Esses sucos de uva também legais, estão bem baratos, tá? A gente pagou R$7,90, eu acho que foi um litro e meio de suco de uva, bem bom. E aí aqui a gente tem, então, umas coisas, compramos uma cuquinha pro café da manhã, rosquinha. Sucrilhos. Esse sucrilho aqui, rapaziada, eu tô desde que eu tenho a Maria, sempre quis, mas a Maria, lembra que o leite estraga. Aí agora eu falei, não, vou comprar, então, o meu. Granola, ovos, batata palha, café, coisa pra fazer feijão, linguiça, chocolatinho, né, que a gente é desses, creme de leite, uma goiabada, sal, açúcar, azeite de oliva, ketchup, maionese, um pacotão de arroz e 5 quilos. Nami, ó, joa, queijo, já viram que no primeiro dia a gente precisou, não temos essa feijão. Lá num dia aqui o horário fica apertado, feijão, farinha, molho de tomate, macarrão, tapioca, queijo ralado, então a mercearia toda feita aqui também. E aí vamos pra geladeira. Bastante carne, por isso que a conta deu cara também, porque a gente ainda não tem bichos aqui no sítio, né, pra gente comer, então. Teremos. Comprar. Então tem aqui bastante carne, tem mais carne aqui na geladeira também, então tá o cooler cheio, mais duas sacolonas de carne, ali tem frango, bastante porco, comprou alguma coisinha de boi também, um pouquinho mais cara, então o boi a gente anda reduzindo bastante. Requeijão, iogurte, bastante fruta, engraçado que fruta a gente foi pegando tipo uma de cada, assim. A gente vai tentar plantar, né, então a gente... É, não sei se vai dar certo. Até porque tipo assim, meu, laranja Bahia, premium, não sei o que, meu, tava custando 10 real a laranja o quilo, nunca vi disso. Bastante fruta, bastante legumes e verduras também, mais um suco de laranja ali, a coquinha que a gente comprou na vinda, que a gente tava com cia e vim. A gente não tinha nem café, rapaziada, eles não tomaram café pra comer. Hoje a gente saiu no jejum. Então a gente comeu coxinha com coca na volta. E é isso, então esse vai ser um comprão pra gente se manter aqui, sem precisar sair do sítio por um período aí. O vídeo de hoje encerra assim, então, com esse rancho feito. E no vídeo de amanhã, então, eu não sei se é exatamente no dia amanhã, porque eu não sei se o moço vai conseguir acabar lá. Então a princípio a gente vai dar uma explorada em todo o terreno, que inclusive a gente vai poder dar uma olhada melhor no território, que tava muito mato. Então agora o mato tá baixo, que dá pra gente ver melhor. Até a possibilidade de uma lagoa. É, talvez. Mas também não vou prometer isso, porque o que acontece? Hoje era pra ser o vídeo mais do mercado, da organização aqui, daí o moço do trator já veio, então já entrou o rosto no meio. É assim, conforme as coisas forem acontecendo, porque a gente tem que otimizar o tempo também, a gente vai compartilhando com vocês. Voltem, quando tiver mais vídeos, desejam ir acompanhando de todo mundo. Espero que estejam gostando aí da nossa casinha. A gente tem alguma sementinha de cebolinha e salsinha. É, só cebolinha e salsinha pra gente tentar plantar também aí, porque cebolinha e salsinha é praga, né? Cresce em qualquer lugar, então a gente tentar plantar isso e ter. É isso. E a gente continua na faxina aqui, porque eu só arrumei esses armários e limpei, né? Tem todo outro lado. E eu terminei o jardim lá também, então vai ficar legal pra gente mostrar tudo, tudo amplão, aberto, Benito. Beleza? Um abraço. Um beijo. Um beijo. Vivendo no mundo afora. Vai, vivendo no sítio agora. Ai, eu ainda não... Mas eu primeiro vivendo no mundo afora. Daqui a pouco a gente tá vivendo no mundo afora. É o nosso pedaço de mundo, Pedro. É, o nosso pedacinho. Estão vivendo no mundo adentro. Também é engraçado, né, galera? Porque, tipo, eu e a baixinha, mas tudo é aprendizado e coisas. A gente, na nossa cabeça, era tipo, não, eu vou fazer tudo autossustentável, eu quero plantar tudo que eu comer. Não, beleza, mas, tipo, isso vai demorar dois, três anos pra conseguir começar a gerar alimento do sítio. E você tem que ficar permanente no sítio, que não é o caso. Então, não vai dar pra gente ter isso. Isso a gente ainda tem que ver, tem que negociar ainda. A gente tá vendo isso. Eu sei que agora, atualmente, a gente tem que fazer compra gigante, porque senão a gente morre de fome aqui dentro. O que é que tu é negociado? Não quer mais viajar? Não, eu quero viajar, mas a gente tem que negociar essa parte aí do não vai dar pra gente plantar e depois não dura na volta. É, porque o Tavia não acha que a gente vai plantar as coisas, ter bicho aqui, um monte de bicho, criação, e vai viajar por seis meses, vai voltar e tudo vai estar lindo e maravilhoso. Eles vão viver autossuficientes. Eu vou criar o primeiro porco crioulo. Porco é crioulo? É, semente crioula? É, isso aí. Essas coisas do sítio, assim, da roça, galinha roceira. Comenta aqui embaixo se você acha que o sítio vai funcionar sozinho por seis meses. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri